A Polícia Rodoviária Estadual no posto de Mariópolis apreendeu quase 3 kg de maconha em abordagem a um ônibus na PR-280. O trabalho contou com o auxílio da cadela de faro Aica. Uma mulher de 19 anos foi presa na operação. Durante o trabalho de fiscalização do posto da Polícia Rodoviária Estadual de Mariópolis, a equipe de operações com cães da 6ª Companhia realizou buscas no bagageiro de um ônibus localizando os 2,8 kg da droga. A responsável pelas malas, uma mulher, foi presa em flagrante.